Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you too. Vacation 10 days. Todos os episódios você me pediu essa e eu deixei pra Maria pra fazer, que é o quê? Batata frita. Eu adorei a sua escolha. Muito obrigado. Pra mim, de batata. Quem escolheu fui eu. Ah, foi você? Ele tá criticando, Maria. Ah, tá. Eu não, é que... Chefe Benedetti, eu não sou de fazer média não, cara. Eu faço o grande ou o gigante. Ok. Pra mim, a maior convidada... Maor? O que é maior? Maor. Maior convidada da história do reality. Quantas pessoas do reality nós já trouxemos aqui? Ah, mais de 10. Mais de 10? Muito mais de 10. Quantas 10? Entre 10 e 42. Mais carisma, sabe? Elegância. Charme, perfume. Exato. Você cheirou ela? Não, mas aqui tá realmente... Nossa, é o faro fino. Você é praticamente o Rodrigo Faro. Então apresenta pra gente essa que, na história do reality... Marcou. 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 Marcou, inclusive, o Mau Mau marcou. Homem a homem que fala, né? Mas é... Apresenta pra gente com... Sabe? Daquele jeito que chova... Sério, quando você me falou que ela veio, eu quase não acreditei. Porque é muito garbo e muita elegância pra um programa que não tem nível. Fala lá, quanto tempo eu tô atrás dela, literalmente. Verdade. Aí eu não posso falar. É. A gente pode responder. Mas que honra termos aqui ela, vencedora do Big Brother 11. Eu pesquisei, né? Eu pesquisei. Ganhou uma grana, tem uma graninha aí. Um apoio na bancada, que a bancada não é de titânio. É concreto, irmão. Aí dá apoio da apoiadinha. Mas Maria Melina está aqui. Ai, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Fazer críticas aos Liminha, que a gente trouxe os Liminha aqui no Batero Palma, que é bem deselegante. Estrela, né? Estrela. E eu adoro esse tipo assim, conversar, comendo um negocinho, comando um vinho. Ok. Big Brother 11, chefe. E ela tá mais bonita. Mais. Não sei, é questão de... Ah, imagina, gente. É, a gente tem que ser igual ao vinho, né? Quanto mais tempo passa, melhor fica. Exatamente. E põe a foto aí, diretor do Big Brother 11, com a Maria. Big Brother 11, que ano depois? Vocês assistiram? 2011, gente. Por que esse ano 2001? Ó, peraí. Tudo bem. Big Brother 1 foi em 2002? 2001. Não. Não, foi em 2001. Você tem certeza? Certeza, aí, 2002. Ah, desgraça. Não sei, não. Eu acho que teve dois num ano só. Não, eu não tô sabendo. Big Brother 2011 foi em que ano, meu. A gente vai trocar ele pelo Jacã. Ah, eu sei o Jacã. Você prefere o Jacã? Não, mas já entrevistei ele uma vez. Ah, é? Ele falou pra mim, assim, que a única coisa que ele não gostava era canela. Não sei porquê. Ah, que ela não viu a do Gui, pô. Será a do Gui, pô? Ô, chefe, por uma convidada desse garbo e elegância, o que que você traz pra gente? Gente, você me falou pra fazer o melhor prato possível pra Maria. E eu sei que o melhor petisco, a CEPIP, que existe, na sua opinião, é aquela que você sempre... Todos os episódios você me pediu essa e eu deixei pra Maria pra fazer, que é o quê? Batata frita. Não, eu adoro, gente, batata frita. Calma, eu não tenho nem. Com queijo e bacon. Você que me pede, irmão. Gente, a comida brasileira é essa, batata frita. Olha isso aí, comida de boteco. Não é? É que combina com uma cervejinha. Isso, isso é entre amigos aqui batendo papo, não é verdade? Ai, ai, Maria, eu já peço desculpas. Você não gosta? A alta gastronomia também morreu, faleceu hoje, põe a marcha fúnebre. Mas a alta gastronomia a gente nunca teve aqui, irmão, desculpa. Infelizmente, né, chefe, porque você é pago pra isso. E as críticas no chat, coloca aí no chat. Qual a comida mais difícil que você fez aqui? Batata frita também. Ah, não, super fácil, até eu que não sou chefe faço. Mas, Maria, você cuida da sua alimentação? Como é que você mantém esse corpinho bem diferente do chefe? É muita malhação? Não, eu como de tudo. Agachamento? Não, eu como de tudo. Eu adoro comer, mas eu sempre cuidei, assim. Mas, na verdade, eu tenho a genética de magra. Sempre fui magrinha mesmo. Mas come, por exemplo, fritura. Como pizza, como tudo. Adoro peixe, né? Carne. Por ser filha de Argentina, adoro uma boa carne. Mas como de tudo. Batata frita. Uma chuleta. Uma chuleta. Eita. Bom, chefe, então você prepara aí. Vamos fazer aqui. Vai ser isso. Um bacon? Eu não conheço assim batata com bacon. Viu? Hoje você não vai conhecer. É no... Como é que se chama? Outback. Outback, que ele tá imitando. Tá propagando, irmão? Não, não é isso, cara. Que falta um pouquinho de criatividade, né? Você me pediu. Faz quantos anos que eu faz essa porra? Eu adorei a sua escolha. Muito obrigado. Pra mim. Muito obrigado. Quem escolheu fui eu. Ah, foi você? Ele tá criticando, Maria. Ah, tá. Não, não. É que você merece o quê? Um jantar à luz de velho. Ah, que lindo, Ale. Um salmão. Obrigada. Sabe? Um vinho. O detalhe é que ele não gosta de tudo isso. Eu sei fazer um bom salmão. Posso vir aqui uma próxima vez fazer um salmão? Ah, ou senão você convida que a gente vai lá também, né? Não precisa nem estar filmando o que a gente fala. Maria, antes de dois... Porque é Maria... Como é que fala, ô, senhor? Melilo. Melilo, meu sobrenome. Melilo, eu sei. É A... Não vai confundir. A... Os cassetas falavam Maria Mamilo. Ah, por que será? Não, por que eles são, né? É, é. Mas é que se você tirar o casaco, a gente vai ter essa convicção. É Melilo, gente. A, O e D, O. Antes de onze e depois de onze. Meu Deus do céu. É, dois mil e onze. Sim. Que respeito. Antes de onze, quem era a Maria, por favor? Com vinte e seis anos, né? É. Eu já era atriz, né? Ah, é? Isso, eu trabalhava numa peça, na época, numa comédia. Eram as filhas da mãe e eu participava de muitos concursos de beleza. Você era a filha da mãe? Não, era a peça que eu tava, antes de entrar. E aí eu participava de muitos concursos de beleza, já trabalhava também com modelo. E isso me abriu portas pra ir pro reality, com certeza, né? Qual o concurso que você participava? Ah, então, eu participei do Beat Girl, que era a revista VIP que fazia o concurso. Eu gostava da revista. E era assim, tinha o concurso de surfistas na praia e depois tinha o concurso das meninas. E aí eu ganhei, saí na VIP e aí eu lembro que o meu empresário na época falou, vamos se inscrever pro Big Brother. Eu achava que isso não funcionava. Falava, ah não, isso não dá certo e tal. Mas aí super deu certo. Ah, também sendo a Miss Beat, meu amigo. É, não era a Miss, era a Beat Girl o nome. Ah, a Beat Girl, desculpa. Eu nunca consegui ser Miss porque eu não tenho altura, né? Mas é basquete? Mas eu tentei, mas nunca consegui. Mas nem um Miss Caraguatatuba? Não, nada, porque eu não tinha altura, gente. Eu tenho 1,63. Pra ser Miss tem que ser, sei lá, 1,75, 1,80. Você tem de quanto? 1,63. Não parece, hein? Parece bem mais alto. E olha que o meu salto hoje é pequeno, viu? Maria, só põe em Black, por favor. Eu tenho convicção que você faz o programa de Walkman. Você não ouve a pessoa. Ela acabou de falar 1,63. Você tem de quanto? Ela não falou isso. Você tá de Ok, né? Desculpa, Mary. Não tem problema, eu sou avoada, assim, igual Brilha, né? Quase que você faz 1,69, 1,63. Mas olha, foi por isso que eu acho que eu ganhei o Real, acho que eu também sou um pouco, assim, dispersa. Tá. Eu acho que também isso... Você não ligava pras brigas? Não, eu não ligava, meu jeito meio assim, tá tudo bem. Tá. Mas então eu tô ainda antes de 11, ok? Isso. Aí fazia peça, sou filha da mãe. É, isso. Isso. E fazia os concursos. Concursos. E você... Eu fiz vários trabalhos também com modelo, de campanhas, né? Ah, fotos, fotos. É, TV também. Porque a pessoa que... Você que não conhece esse mundo nosso, de modelo. É. Nosso. Você também foi modelo? Sim, muitas vezes. Qual a marca que você fez? É, gente, eu fui modelo comercial, sempre fui. É, nunca passarela, como eu tenho a altura. Eu não fazia... Eu, eu não fazia a peça, mas eu tinha o quê? A peça, que todo mundo falava. Fiz muita propaganda de preservativo também. Nossa, meu Deus. Exatamente. E aí eu me formei no Wolf Maia. Ah, então comeu planta, comeu... E depois do Big Brother eu fiz a oficina de atores da Globo. Ah, não. Claro que nós tamo antes, filha. É, isso. Wolf Maia, é esse aí que eu queria chegar. Isso. O pessoal sempre fala que as festas... Eu fiz uma das primeiras turmas, né? Que o pessoal fala que era bastante alternativo o curso. Não, não. Na verdade, eu nunca fui nessas festas que se falavam, né? Ah, não? O Wolf, não. Acho que uma vez eu fui só num aniversário que teve no Rio. Você é amiga da Sininha? Não. Não. E o Sininho? A irminha de Paula. Sininho. Não. Sininho pra festa. Mas eu sei quem é. Sim. Tá. Se você puder não atrapalhar a entrevista... Ah, festa. Foi na festa? Tinha gente... Não, mas eu nunca vi nada assim demais. Era normal. É muito legal. E você não ia? Você namorava naquela época? Não, não. Você era mais caseira. Sempre fui mais caseira, Alê. Sempre fui. Não parece não, viu, Marília? Cala essa boca. Eu sou caseira, gente. Tá bom. Tá, então você tava nesse mundo aí. É. Aí mandou o vídeo, eu vi o vídeo que você mandou. Ah, você viu o vídeo de inscrição? É. É um vídeo bem caseiro. E aí eu tinha ganhado... Amador que a gente fala, amador. É, falando um pouco de mim. E aí eu lembro que era ficha ainda, tinha que escrever, né? Não era assim na internet. O Bambam já não entrou no Big Brother. Ah, no ficha ele não conseguiu. Você tinha que escrever. Tinha que enviar pelo correio, né? Meu empresário que enviou e tal. E aí me chamaram e eu fui selecionada. Olha, e todo mundo fala que é sempre quem indicou. Não, o meu não foi indicação, o meu foi inscrição. E quem que era o elenco, os que ficaram marcados aí? Ah, tinha aquele... O Mau Mau. Não, o Mau Mau. Não, o Mau Mau, não. O Zóio do Cid lá. O Daniel ia ganhar. O Dani, o Daniel é meu único amigo. O Daniel Rui. Eu dançava com a Samo Capão. Com o coqueiro, com o coqueiro. Só sei que meu coqueiro me corresponde na paixão. Eu amo o Dani, a gente fala todos os dias. Não, ele ia ganhar, né? Todo mundo falava. Eu até queria falar pra vocês que o Dani, pro Dani vir aqui um dia. Ah, vamos. Pensa numa pessoa que você faz xixi nas calças de tanto dar risada. O Alê faz xixi nas calças de tanto bebê mesmo. Por isso que eu uso fralda geriátrica. Daniel, Mau Mau. Quem mais? É, quem mais? Ariadne, Ariadne. Ariadne, na verdade. Ariadne, eu lembro, hein? É. Põe a foto aí, diretor, de toda essa turma pra... O Wesley também. Sacadão? Não. O Wesley não lembro, né? Eu fiquei com dois lá, né? O Mau Mau. Poxa. É, eu fiquei com o Mau Mau e o Wesley. Mas você esperou um sair, pelo menos? Então, um saiu. Aí depois entrou o outro. Ele entrou depois, o Wesley. E aí começou a rolar aquela paquera. Aí o Mau Mau voltou, porque eles queriam ver a casa pegar fogo. Eu fiquei assim, super sem graça. E aí depois eu fiquei atrás do Mau Mau, praticamente o programa todo, né? E aí depois no final eu acabei ficando com o Wesley e deixei o Mau Mau de canto. E aí deu certo essa... Mas não foi estratégia, foi tudo muito natural o que aconteceu. Aliás, tem muita gente que fala, você deve ter ouvido isso aí, que você era os cortes que tem hoje, né? Que não tinha corte. Mas tudo era você. Tudo era você. Não tinha nem Instagram na época. Exatamente. Mas você fazia de propósito... Porque você falava algumas coisas que viralizavam, né? Foi. Era de propósito? Não, é o que eu te falei. É o jeitão dela. O pessoal falava que você era desligada. Desligada. Eles até inventaram assim, ela mareia, ela não entende. É. E ficou até um verbo. Ele entrou no dicionário da língua portuguesa. Qual? Esse negócio, ela mareia, tipo, não entende. Tá vendo? Se você não tá... Eles contavam piada e todo mundo ria, mas eu não sei, porque eu não entendo mais. Mas você é um pouquinho mais lenta, você acha? É, eu acho que sim. Ah, tem uma... Tem que ter D.A.H. Mas assim, aí as pessoas contavam piada e todo mundo ria e eu não ria. É que você já era ruim. Não, eu não entendi a piada. Cala essa boca, meu. Porque às vezes a piada é ruim, né? Mas então você ainda assim, ou você já fez um... Não. Uma vittalina. Mas isso aproxima... Sabe o que acontece? Aproxima do povo. Sim. É, eu acho que o meu jeito, assim, mais autêntico de ser... Ah. É por... E você, não sei se você se lembra do Onze, eu lembro que pra mim é o melhor que teve o Onze. Não, pra mim foi a melhor edição. Ela corria atrás do Mau Mau, do Mau Mau, saia correndo. Foi, era. E o... Frouxo, né? Principalmente quando eu bebia nas festas. Bebi todas as festas. E eu acho que isso, as mulheres se identificaram, porque assim, eu falo que mulher que já não foi atrás de um homem... Tá correndo, pra pegar ele a força, acho que é poucas pessoas... Olha, que eu recebi de carta, ou de pessoas, que até hoje me falam, ah, eu tive coragem de ir atrás de um grande amor, porque eu via você correndo atrás dele. É normal, gente, a gente tem que correr atrás quando a gente gosta de alguém. Correr atrás, que você tá falando, literalmente, ele saia correndo. Ah, mas ele é bem frouxão, hein? Não, ele não sabe nada. Esse cara não vai vir aqui. Eu não adivino que o Mau Mau... Não, ele ficou, acho que, né, meio assim, com fama. Meio gay. Não. Meio mal visto na época, porque as mulheres não ficaram com raiva dele, né? É. Porque a Maria, ela é bonita, ela é bonita, agora você tá vendo que ela é bonita. Lá naquela época, ela era bonita e jovem também, sabe? Você tá me chamando de velha? Olha, eu fiz quarentão, eu não minto minha idade, tá? Quantos anos você tá com quarenta? Quarenta. Ah, sim. É... Ô, chefe. Você é oitenta e três? É. Igual a mim, tá vendo? Ah, igual. Mas não vai, aí é, né, loucura. O quê? Deixa eu te falar. Ela, a cronologia foi a seguinte, você ficou primeiro com o Mau Mau... Isso, o Mau Mau saiu. Isso. Depois rolou uma paquera com o Wesley, aí o Mau Mau entrou. Aí você já tinha ficado com o Wesley. Não. É, já tinha que me ir com o Mau Mau Mau. Mas teve edredom, edredom? Com o Wesley. Com o Wesley, teve edredom, meu amigo. Ah, gente, peraí, três meses dentro de uma casa. Pelo amor de Deus. Como que faz? Eu chamo de casamento. Depois das bebidas, tudo da festa. Tá, mas o edredom foi só alguma coisa? Não, foi, foi. O edredom foi, filho. Não, eu não sei, não lembro. Eu sei que tinha uma... Ela encosta, ela encosta. Quando é assim, tem as câmeras atrás do espelho. Mas quando você tá ali embaixo do edredom, surge uma câmera lá de cima que desce igual a uma aranha, com aquele barulho. Ah, o Wesley tava na aranha. Na hora você perde até o tesão, né? Não sei. Eu não... Porque fica bem em cima da sua cara, aí você já acaba... Mas às vezes a cara tá embaixo do edredom também. Também. Não tem câmera embaixo? Não, a cara. Ah, tá. Daí você não vê. O Wesley, então, era uma coisa do momento ali intensa. Que você se permitiu viver. Eu não lembro desse Wesley, meu. Era um médico. É. Fiz o exame, fez o exame. Mas depois, logo depois do reality, a gente já terminou. Mas depois do Mau Mau, você teve um after com o Mau Mau fora do programa? Com o Mau Mau não, não. Nem contato a gente teve. Esse cara é frouxo, hein? É. Aí você foi pro edredom com o Wesley e aí depois o Mau Mau voltou. Não. Não. Não tinha ficado. Quando o Mau Mau voltou, eu só tava rolando uma paquera com o Wesley. E depois que eu acabei ficando atrás do Mau Mau... No final, assim, coisa de duas semanas pra final, eu fiquei com o Wesley. Hum... E aí... Porque viu que o Mau Mau não dava assim... É porque eu falei assim, não quer, tem quem quer. Exatamente. E essa frase ficou muito forte na época. E o edredom, então, você conseguiu curtir ou foi só uma coisa que não tava? Ah, gente, é difícil, né? É. Eu acho. Não, pra você é difícil, mesmo sem o edredom, né? Que a gente... Essa você entende? Que a gente chama de bandeirão, no teu caso. Essa eu entendi. Por que essa você entende? Por quê? Você é gordofóbica? Porque... Não, imagina. Por que que terminou com o Wesley? Não era aquilo que você tava esperando? Sem câmera não é a mesma coisa. Não, não. É que a gente fica mais carente lá na casa, né? Ah, é. Depois que ela viu ele fora da casa, nossa, esse cara aqui não... É, eu vi que a gente não tinha muita coisa a ver. Sério? E acabou. É? Você se decepcionou muito com os homens a ponto de falar não, porque é a mulher agora? Não. Não, não. Tô falando outra coisa. Você teve vários relacionamentos que não foram tão bons ou teve mais ou menos? Não, teve uns que foram bons. Nossa, eu tive um péssimo. Depois eu te conto, menina. Meu Deus do céu. É, mas tem sempre algum que acaba não sendo muito bom, né? É, normal, né? Mas você, quando você termina, você não quer mais saber de nada? Não, eu não quero mais ter contato. Porque a pessoa sabe. Porque meus ex, engraçado, não dá pra eu ter contato. Porque, assim, todos que eu tive um pouco de contato queriam só um remember. Então eu não prefiro não encontrar. Sabe como você fica com medo de ceder, né? Não, eu não quero nem ver. Ok. Sabe como é que é, né, chefe? Às vezes tá todo mundo já em outra vibe. É, não tem nada a ver isso aí. Um vale a pena ver de novo. Um oi sumida. Eu não gosto. Pode ser, Mary? Você me desculpa até a semi-indiscrição. Porque você é inesquecível pra... Né? Não é, chefe? Pode ser. Você acha que você é assim? Você... Não sei se você tá falando. Intensidade. É, não, eu sou uma pessoa muito intensa. Quando você tá com a pessoa, você se entrega? Me entrego totalmente. Totalmente. Você diz que é totalmente. É, eu sou 880. Tem alguma coisa que você não entrega? Não, eu entrego totalmente. Eu sou 880. Ou eu não amo, ou eu amo muito. Filha, tá? Como que é? A batata faz frita, então. É, vou fritar a batata. Ah, porque na minha casa, por exemplo, eu ponho no iFry. Na fritadeira, na fritadeira. Você é muito light. Mas porque esse é no óleo, né? No óleo, óleo. É, tem que fazer... Vai pro coração direto. Tem que fazer mal. Coisa boa, tem que fazer mal. É, é, é com condição direto, filha. Vem iFry. Pô, Mary, e daí, beleza. Big Brother, não sei o quê. Quanto que era o prêmio daquela vez? Um e-mail. Mas diz que não vem, né? Não. É um desconto? Um desconto, imposto, de renda? Não, livre de impostos. Caraca. Você, naquele auge ali de vencedora, você fez mais do que esse dinheiro trabalhando? Ah, com certeza. Depois eu fiz playboy, que era um sonho, né? Bota na tela aí, editor, por favor. Na verdade, quando eu fui pro reality, eu nunca pensei que eu ia ganhar. E aí eu acabei pensando assim, ó, vou entrar aqui, eu vou fazer depois o playboy. A famosa. É. Tava meio no contrato já, que as mulheres lindas, você faria uma playboy? Não, não. Até porque não faz todo mundo, né? Não, só as lindas. Ah, vai fazer a Cida. A Cida tem 30 anos. A outra lá que batia a panela, lá. A Tina. Ah, vai que se fugiu. Não, e sai, na verdade, sai quem a playboy quer, né? É lógico. E muita gente é bonita também, a playboy não quer, às vezes. Não queria, porque agora não tem mais, né? É, não tem, mas não tem o sexo a pio, às vezes não tem carisma. É. E a Maria tinha tudo isso. E eu era a primeira mulher também a ganhar, assim, nesse perfil. Ah, é. Então na época eu quebrei esse estereótipo, porque só tinha ganho a Mari e a Cida. Ah, não, aí realmente no Globo Rural, no máximo. É uma boca mesmo. Então você fez mais dinheiro fora? Foi, trabalhei muito. E aí você, hoje você tá tranquila? Tranquilo, investi em imóveis. Ah, e hoje você faz eventos, tipo, vai uma... Também, também. Agora eu tava fora estudando inglês. Ah. Eu gosto bastante de... Se você quiser, a gente pode conduzir os próximos 10 minutos da entrevista em inglês. Pra você participar. Ah, você fala? O Alê fala. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Vacation 10 days. Não, falou vacation 10 days. Esse inglês mexicanizado, o que é isso? Nossa, que crítica superada. Mas então hoje é só as rendas que lhe permitiram... Sim, mas eu continuo trabalhando. E eu falo que se eu colho os frutos até hoje, é devido a essa exposição do reality. Com certeza. Mas aí você faz mais o quê? Mais presença, evento? Presença, evento, campanhas. Mas o que você, por exemplo, se a Maria fala assim, olha, eu quero fazer isso, nessa fase da minha vida, eu quero fazer mais isso. Ou não quer fazer nada e ficar curtindo a vida de acordo com o que você já ganhou? Não, eu acho que não fazer nada, a gente ficou só na pandemia, né? Que a gente ficou preso em casa. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de estar fazendo coisas. Tipo, apresentadora, ou outro reality. Eu trabalhei, não teve fama também, uma época. Lembro. Outro reality até rolaria, eu iria, por exemplo, pra Fazenda. A Grande Conquista. Não, não lá, porque são 100 pessoas. Ali só vai anônimo. É, mas, por exemplo, pra Fazenda eu iria. Mas nunca me convidaram. Aí eu ouvi falar que campeão de outros realities não é? Será? Mas teve um Big Brother, não teve que... O Match Up? É, teve que foi o... Quem que foi? Que foi pra Fazenda? Não, foi pro próprio Big Brother, teve uns campeão, dourados, sei lá. Ah, o próprio Bambam. Ah, mas na época eu tava no TV Fama e eu não contei ainda. Que aí que seria bom, né? Não, seria bom uma edição só com campeões, né? Você assiste ainda o Big Brother? Eu assisto umas vezes. Esse ano eu tava fora, eu assisti, mas afinal. Ah, não perdeu nada, né? Qual que é o teu top 5, top 5 dos ganhadores do Big Brother que você mais curtiu, assim? Não, eu vou falar do que eu gosto, que eu conheço. A Vanessa, a Vanessa Mesquita, o Domine, eu gosto. A Vanessa é aquela dos animais? É, tatuada lá que era veterinária. Isso. Quem também gosta do... Gosta da tromba do elefante? Não. É, que ela ficou com uma mulher lá. Isso. Foi com a Clara. Isso. A Clara eu já falei muito. Eu acho que ela ficou com alguma escura. A Clara. Clanesce eles fizeram. A Clara era do cinema, acompanha os filmes dela, né? Ah, ela faz... Qual filme? Faz assim, de poucos minutos, assim. Mais uns sites de conteúdo adulto. Ah, é? É, acho que ela faz isso. Faz muito. Opa! Eu gosto do Domine, que ganhou dois. Domine da Sassari. O Bambam eu gosto também, só ele não deixa a gente falar, né? Porque ele é muito acelerado. Eu não sei o que ele toma, que ele fica muito acelerado. Ah, é? É. Toma um pau do popó. Se você interromper ela a cada palavra, eu vou te dar uma chinelada. É, queimar. Domine, Bambam, a Vanessa. O alemão também eu gosto. Nossa, o alemão, hein? Você lembra do alemão? O sunga branca, lembro muito. E ele também fez um trio, né? Com a Iris, Stefanelli e com a Fanny. Exatamente. Você vê que dá certo, né? O triângulo amoroso. Ele fez um trio? É, ele ficou com duas mulheres. Você na tua vida pessoal, particular. Aí não estamos falando de reality. Não. Estamos falando da tua vida. Você já fez um trio? Não. Gostaria? Não. O chefe, por exemplo. O chefe... Ah, quem sabe um dia, né? Pra sair da rotina. Não, mas eu não tenho namorado no momento. Mas quem sabe um dia. O chefe, ele... O chefe você não sabe nem chamar outras pessoas. Já é uma multidão dentro do mundo. Olha! Engraçado. Tô começando a entender. Você pensou, por exemplo, na possibilidade de fazer um trio durante uma gravação de um programa culinário que ele queimou a batata? Você gosta de passar isso pela tua cabeça? Não tá queimando nada. Fazer um trio durante? Estamos aqui no trio, né? É, exatamente. Vamos comer a batata. Infelizmente só a batata, né? O bacon e o queijo também. E quem mais? Então você é conservadora na tua vida pessoal? Sou. É. Super tranquila. Mais papai e mamãe. Não. Não, eu sempre fui uma pessoa mais tranquila, caseira, é. Mas você é mais de namorar ou de papista e pá? Não, namorar. Agora que eu tô solteira. Há quatro meses. Meio, quando você tá solteira, você é da bagunça? Não. Ela é conservadora. Não, super tranquila, caseira. Ela falou essa parte bastante até. Adoro ficar em casa, assistindo Netflix. Ok. Tá. Eu gosto de horror movies. De quem? Filme de terror. Horror movies? Horror movies. É em inglês, irmão. Ela tá praticando, cara. Ok. Isso é o que você prefere. É. Esse conteúdo que o chefe consome diariamente, você não gosta? Tipo, um adulto, uma coisa mais... Não, não. Ah, isso aí tem que assistir acompanhado, né? É. Às vezes é uma mãozinha que a gente fala, né, que o chefe que a gente dá. Eu não tenho a ideia do que você tá falando. Não, eu também não. Esse é que é o negócio. Eu tô cozinhando. Mary, e os seus planos para o futuro? Você tem planos ou você deixa a vida te levar? Não, eu tenho planos, mas eu também deixo a vida me levar, né? Ah, faz o dois. Eu tenho agora uns projetos, mas ainda não posso falar. Ah. Começou o segredinho? É, mas é surpresa. É sério, eu não posso falar. Mas eu vou agora gravar fim do mês. Assinei contrato, mas não posso falar. Gente. Mary. Eu tô tentando ainda. Não, mas ela não pode falar. Não pode ainda. Esse tipo de proposta, você deve ter recebido uma de conteúdo adulto. Você recebe uma? Não, tá louco. Não, proposta. Proposta? Só proposta. Não, nunca tive essa proposta. Mostrar a boca de golfinho aqui. Não, nunca tive essa proposta. Nunca passou nessa cabeça. Não, eu tenho, mas eu não mostro nada no meu elefante. Ah, não fala isso que ninguém vai dar o sinal, mulher. Não, não, peraí. Eu, quando eu criei... Pequine, né? Eu decidi fazer, tipo assim, fotos das Playboys, mas dos anos 80, 90. Por exemplo, aquela da Adriana Galisteu, que ela tá se depilando. Mas sem mostrar nada, entendeu? Sem mostrar gilete. Então, assim, sem mostrar nada. Então, o meu elefante é inspirado nessas Playboys. Ah, que legal. Que mais tiveram as fotos polêmicas. Ah. Eu decidi fazer uma coisa diferente. Mas não tem, não mostra nada no. Mas é tipo assim, você tem de calcinha, assim? Tem. Aí, ó. De biquíni. Calcinha, calcinha. Biquíni. Não é? É. Uma coisa mais artista. Não, eu fiz na Playboy e acabou. Não vou fazer mais. Bota aí na tela, o diretor. O que, a Playboy? Só a capa pro pessoal. Ah, tá. A capa pode. Para de ser assim. Eu não tô falando nada, meu. Mas é porque teve vários famosos que foram pro cinema adulto nacional. É isso que nós estamos falando. E você chegou a receber sondagens. Não, nunca. Falou assim, vamos? Não, nunca nem. Teve Big Brother que foi pro cinema? Pô, frota foi, né? Frota foi do Big Brother, irmão. Era da casa dos artistas, irmão. Casa dos artistas. Não, eu nunca. Teve famosos que foram pra lá. Vivi Fernandes. Foi do Big Brother, irmão? Não, a Vivi, a Vivi, Vivi. E Vivi? A Vivi que era da caceta lá do SBT, meu, da Praça é Nossa, tudo. Vivi Fernandes, é que veio ali. Não, gente, nunca iria e nunca tive convite também, nunca iria. Mas você não revela também a sua intimidade, né? Assim, entre quatro paredes, é isso? É. Não adianta nem fazer proposta. Não, não, não. Você tem certeza? Às vezes o número é bom. Absoluto. Chefe, esse prato tão refinado da alta culinária que a gente fala, alta gastronomia. Você tem que pedir, irmão, você não vai me botar essa culpa, não. Ok. Já ficou pronto? Não, agora eu vou colocar ela no bolzinho aqui e colocar no forno pra gratinar. Ah, tem que gratinar. Lógico, o queijo merece estar aquela gratinada. Isso aí é bom como uma entradinha, né? Sim. É um aperitivo. É um aperitivo. Pra você, se você vai ter uma noite mais intensa, você não pode encher o bucho. Então deixa eu pegar um. Experimenta, é isso que eu ia falar pra você. Olha, tá uma presa. Você não pode encher o bucho. Você tem que comer alguma coisinha mais leve como um beijo. É, você, pelo jeito, não levou a ser. Não, eu não vou ter nada mais intenso, filho. Eu sou cansado. Tá. E não ficou gordurosa? Claro que não. Ficou bem sequinha. Tem técnicas, né, que a gente utiliza, né? O chefe é bom, o chefe é bom mesmo. Muito bom, você não tá ligada. Você quer passar as técnicas pras pessoas que estão assistindo ou não? Fritar uma batata não requer muita técnica, vamos ser bem sinceros. Até eu sei fazer. Olha! Nossa, isso aí foi um pouco grudoso. Você, pro dia a dia, você vai, põe a mão na massa, vai pra cozinha. O que você faz? Eu gosto de fazer peixe. Peixe é bom. Que peixe você faz e qual o jeito que você prepara? Você vai pescar, você pega a vara? Não, não pego. Salmão. Eu gosto bastante de peixe, mas eu faço de tudo também. Macarrão. Feijoada? Não, feijoada, eu não sei fazer. Não, eu não sei fazer feijão. No Big Brother tinha o feijão, só que não tinha a panela de pressão. Então a gente deixava à noite o feijão pra amolecer. E no dia seguinte de manhã a gente ligava a panela normal e ficava assim, tipo, 4 horas. Deixava um tempo. Eu comprei uma panela de pressão agora, viu, Lê? Não, eu tenho medo de mexer na panela. Só pra ver se eu produzo mais de pressão. Mas eu não mexo com a panela de pressão. Você acredita que eu tenho medo? Não, mas a feijoada é mais difícil, chefe. Porque você tem que... Leva muito tempo. Aí, um põe o rabo, o outro põe a linguiça, o outro põe a orelha. Não, não gosto. Quando eu vou comer feijoada, eu só como o arroz e feijão mesmo. Ah, é? Não, linguiça sim. E a couve, não. Ah, tá, é vegana, né, feijoada. Não, imagina. O paio, você não gosta do paio? É, a light que falam, né, feijoada light. Ah, então você se vira na cozinha. Me vira. Então você... Mas não tem restrição. Não, como de tudo. Tá. O chefe Benedetti, você quer passar os ingredientes desse prato? Sim, a gente levou batata, levou queijo e bacon e sal também. É super fácil. Você acha fácil? Achei. Mas tem técnica, né? É. Qualquer um consegue fazer no sabor que a gente vai te apresentar. Mary, atriz e atriz, não vai mais? Porque você falou que começou como atriz e modelo. Eu trabalhei com a caceta, né, fiz as duas temporadas e... Ah, mas eu gosto também de apresentar. Eu trabalho, assim, a gente fala de tudo um pouco, atuando, fotografando. Qual que é o seu caceta predilecto? Ah, eu gosto de todos. Mas eu acho que, assim, mais contato, assim, que eu tenho com o Hélio Della Penha e com o Claudio Manuel. Aliás, é um humor que, hoje em dia, talvez fosse cancelado, né? Porque você brincava com tudo. Você acha? Eu acho que não. Mas zoava tudo, zoava... Mas eles zoavam sempre com aquela leveza, né? Por exemplo, nunca tinha... Era sátira de novelas ou sobre política. Nunca tinha nada, assim, pesado. Eu sempre achei que era um humor bem leve, light deles. O chefe fala, e outros companheiros também da imprensa, falam que trabalhar na Globo não é simples. Você ficou lá dois anos, né? Isso. Você viu alguma coisa lá de... Que falou assim, ó... Aí não, meu amigo. Não bota no meu, no meu não, por exemplo. Não tem isso. É. Tipo... Não. Tipo o quê? De pessoas que foram deselegantes com você ou que deram em cima de você. Não, não. Nunca aconteceu isso. Nunca ninguém deu em cima de você? Não. Eu, às vezes, pode ser que eu nem percebi que deu em cima de mim. Ah, entendeu, chefe. Não. É fácil. A gente culpa sempre o nosso entender a gazinha. Agora já é. Mas, assim, sempre foi muito tranquila. E você, fora do teu trabalho, assim, o que você gosta de fazer? Viajar. Eu amo viajar. Tipo... Pra onde você tava agora, recentemente? Conta um pouquinho pra gente. Eu tava em San Diego, que eu falei. Você vai com quem? Com um amigo, com uma amiga? Ah, eu tenho amigas que moram fora. Mas você vai sozinha viajar? Às vezes, sim. Às vezes, vou com uma amiga. Depende. É? Qual o lugar que você mais gostou, que você recomenda? Fala assim, vai? Ah, eu gosto do Havaí. Hum... Hawaii. Mas ela gosta de surfista, viu, chefe? Você viu que ela... Não, você acredita que não. Mas você foi a miss do surf lá? É, mas eu nunca fui. Uma maior do surf. Ele era. Era. Tinha um estilinho, né? É, mas acho que nunca surfou, não. Ele era cantor, né? Cantor também nunca cantou. Mas até aí o Pablo Vittar fala que é cantor. Não é? Mas eu nunca fui assim, de pegar surfista, nada. Eu gosto de praia. Havaí. 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 Pra pegar um jacaré, de repente, né, chefe? Ondas Grandes, né? É. Nazaré. Você gostou do Havaí? Gostei do Havaí. Você foi com quem? Fui com uma amiga. E aí? E aí? Foi bom, a gente curtiu, né? Vocês tiveram um affair lá? Não, tá louco? Não. Bom peixe, bons restaurantes, uma boa praia. Não, ninguém quis falar. Alguém, ele quis falar. Não, você e a amiga. Você foi com a sua amiga. Aí um dia vocês saíram pra tomar uma, uma tequinha. Vocês não conheceram ninguém? Ah, e a melhor coisa quando você viaja pra esses lugares é conhecer pessoas que falam só inglês, né? Perfeito. Ah, é? Pra você treinar o inglês e tal. Pra você treinar a língua, né? Coisa linda. Você treinou a língua nessa viagem? Tem que treinar, com certeza. Lá vai aí, não tem feio, chefe. Não vai chegar. Ah, não. O cara que canta Over the Rainbow lá é língua. Eu não conheço esse cidadão. Mas é o Havaí. Você paga passagem pra ir pra lá? Já não é aqui, você sabe? É, eu gosto. Mas eu gosto muito dos Estados Unidos, desse lado da Califórnia que eu te falei antes. Você pensa em morar nos States? Lá é um lugar que eu moraria. Tipo? Califórnia. Los Angeles. Ah, chefe. São Diego, San Francisco. Orlando não adianta. Não, San Francisco não. Mais Los Angeles que eu gosto. San Francisco a gente não gosta. Orlando e Miami não adianta que só tem brasileiro. Só tem brasileiro. Não é? É. Você é muito reconhecida lá? O pessoal para você? Para. Ainda bastante gente reconhece. Ah, é? Aham. Aí, chefe lá é... Às vezes reconhecem pela voz. Ah, reconhecem pela voz. Eu acho que... Não sei a voz. Eu nem sabia que você tinha voz, se não fizeram. Fala. Não. Você é uma persona memorável. Você tem a sua voz característica, obviamente. Já te compararam muito com a Sabrina Sato? Não. Não fisicamente. Já comentaram. Mas no estilo de jogo do Big Brother. Porque sabe o que acontece? São duas pessoas que são muito inteligentes, mas que se permitiram zoar, se zoar, né? É isso. Vocês brincam muito com isso. É o famoso faz de morto para comer o couveiro. Ah, é isso. Você acha? Certeza. É natural. É o conhecido? Faz de morto para comer o cou do couveiro. É aquilo que eu fiz lá, o cou, que eu achei bem delicado. E todo mundo falava que eu era burra. Ah, tipo assim, a laburintense. E o Bial no final falou, quem é burra mesmo? Porque a burra ganhou. Sumpa, filha da mãe. Isso aí. Mas é isso mesmo. Tipo assim, né? E outra, burra, né? Quanto tem no banco? Vê aí. É, a Sabrina é super burra também. Quanto tem na XP lá, aplicado? Você aplica o teu dinheiro ou você compra móveis? Móveis não, irmão. Imóveis, móveis. É comprar um sofá. Vou investir, vou comprar um sofá. A lá de ser burro, meu. Tem muita gente que vê de sofá, meu. Você pega a Silvia Design, por exemplo. Ai, maravilhosa, adora a Silvia. Você investe em imóveis? Eu falei em imóveis. Ou você compra amor, por exemplo. Que é uma coisa que o chefe faz. Não, eu invisto em imóveis e aplico também. Aplica, bolsa, não a Gucci, a Prada, bolsa de valores. Tá tudo investido. Tá tudo investido. E como você tá solteira, evidentemente, a pergunta que chega até no ponto eletrônico, é muita gente que fala, ah, pra conquistar o coração da Mary. Como é que faz? O que que eu... Sabe? Onde é que eu vou? Não pode ir na tua casa. Você quer conquistar? Não, não quero conquistar, mas eu tenho uma dica. Por favor. O histórico dela tem que ser feio. Já começa por aí, tem que ser feio. Ai, moça, por causa disso. Não, o histórico era pro recente, né? Ah, não, o histórico é recente. Mal, mal. Ficaram feio. Não, não, mal, mal era bonito. Mas feio e engraçado. Não que eu queira... É. Não, eu gosto, assim, de homem inteligente, educado. Caiu, caiu, irmão. Vai fazer um vestibular? É faculdade de medicina, cara. Tá. Como é que ele faz pra... Onde ele vai? O que que ele tem que... Ele vai na rede social? Como é que chega até você? Tem que dar sorte de te encontrar? Gente, essas coisas... Não sei, acontece naturalmente. Você pode estar, sei lá, em algum lugar e encontrar a pessoa. Uma gravação. É. Gravação. Onde que você frequenta? Não o endereço, mas... Ó, esse meu ex, que você sabe, eu conheci numa gravação, esse último que você conhece. Chefe. Foi no programa. No podcast. Então, assim, às vezes acontece, entendeu? Ah, esse? Podcast. Podcast. Então, um podcast pode ser um... E ele era um convidado próximo depois de você? Ele apresentava com o... Ah, ele era apresentador do podcast. Eu sou apresentador. Isso aqui é um podcast, não sei se você sabe. É, então assim, pode acontecer, você pode estar, sei lá, numa viagem, acontecer... Péssimas recordações pra ela. É, ela é hora de abafar o caso. Eu nem sou apresentador, então. E isso aqui também não é um podcast. Isso aqui não é um podcast também. Só que uma conversa... Bom, vamos experimentar, porque ela tem que experimentar, Chefs, pra ver se... Ela não gostar também, não. Ela botou a luva dentro do prato aí, já... É que eu pego como, irmão? A higiene. Mas senão não tem como pegar, né? Tá. Você é a nossa cobaia. Tá. Se você falar... Aí você pega com a mão mesmo? Não, não. Vou pegar um apetreche especial. Não, vou pegar com a mão. Mas a raiz é com a mão, né? É com a mão, óbvio que é a mão. Tô brincando. Você botou um chaleiro aí? Botei, um sal... Já tava com um salzinho gostoso. Tava, tava. Ela não gosta de muito sal. Gosta? Não, porque minha mãe era cardiologista, então assim, eu fui acostumada a comer comida muito sem sal. Sua mãe era argentina, não era? Era argentina. Então assim, a vida inteira eu comi comida bem com um pouquinho... Praticamente nada de sal. Então eu sou acostumada com pouco sal. Tá, então eu também... Não, mas você acha que eu vou viajar pra pegar homem? Eu comprei uma prancha à toa, então. Então vamos pro VAR, né? Isso, aí você que dá... Você também vai, Ale. Não, se você falar que vai. Nossa, tá bem quente. Vai, você também. Não, para, vai. Você me xingou. Eu vou fazer igual na Maria Braga, eu tenho que passar embaixo... Não dá, passar embaixo da mesa. Tem muito lixo aí. Chefe, eu, eu vou te falar, eu gosto com mais sal, porque eu não tenho mãe cardiologista, minha mãe é só a Babysauro, com um pouquinho mais de sal, mas o... Não, mas eu acho que um pouquinho mais de sal também fica bom. Viu? Vamos botar. A crocância, chefe, é o que pega. Pra chegar nesse nível de crocância, você fez o quê? Fritei a batata. Certo, que eu acho que é importante, que crua não ia dar mesmo. Fritei, aí depois eu fritei o bacon primeiro, aí eu coloquei um queijinho parmesão e forno. E o parmesão já é salgadinho, né? Você não pode colocar muito sal. Salgadinho veio outro dia, né? Bem mais tarde, é hoje. E pra achar a Maria, então vai na rede social mesmo? Pode ser mesmo. Tem muito seguidor, viu, meu? Você não vai... Nossa, você tem mais que eu. Não, mas eu comprei. O meu é tudo comprado. Ah, jura? Tem muito chinês, tem muito... Indiano. Havaí. Havaí. É verdade. No Instagram, Maria Melilo. Aí, ó. Aí lá você que vai falando, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Ou também não vou fazer, né? Porque às vezes a pessoa que ganha o Big Brother, se dá esse direito, chefe. Não vou fazer. Olha, eu tenho amiga minha, a Thalula, do Big Brother, disse que conheceu o marido no Instagram. Eu nunca conheci ninguém no Instagram. Meio. Não, a gente. Não, mas não de ficar e tal. Ah, porque você não quis, né? É, mas foi no Instagram que a gente falou? Foi. Na pandemia, né? É, que a gente fez uma live maravilhosa, eu lembro. Você já conhecia o Alê? A gente fez uma live na pandemia, online, né? Online. Ah, ela não é muito de esporte, né, chefe? Não, mas minha assessora falou super bem de você na época. Nossa. A Flávia. Uma mulher foi bem. Ela mandou ela embora. Não, na época eu perguntei. Ela falou, não, ele é maravilhoso. Ele faz a live e tal. Ah, mas só você ir pra cima da Flávia, irmão. Super boa referência. Então vai lá no Instagram. Já segue ela agora, já. Sim, mariamelilo, arroba mariamelilo no Instagram. Inclusive, ela colocou recentemente a capa dela da Playboy. Fiz, um TBT, algumas capas eu coloquei. Exatamente. É que o da Playboy me chamou um pouco mais, ok? É, e ela coloca lá o que vai acontecer com a vida dela, não é isso? Isso. Tá. Mas você gosta de frequentar que tipo de lugar? Se o pessoal quiser te encontrar, não precisa falar o nome do lugar, mas balada, academia... Não, eu não gosto de balada. Eu gosto, assim, de bons restaurantes, tomar um bom vinho. Você vai fazer o convite pra ela ir no seu restaurante aqui de São Paulo? Ah, Paejas Pepe. Eu adoro Paejas. Então você é minha convidada. Ah, eu quero ir. Pra vir no Paejas Pepe. Evidentemente minha convidada. Então você nem traz o cartão, né, que fala. Tá bom. Não traz nem o Pix. Tá. Porque você vai experimentar o Paejas Pepe, que é a melhor paeja desse país. Eu quero ir, eu adoro o Paeja. É aqui pertinho. Ai, que legal. Tá bom? O restaurante dele é aqui pertinho da minha casa. Olha. Uma salva de palmas pra Maria. Obrigada, gente. Parabéns pela batata. Tá muito boa. Eu não gosto. Eu não gosto.